Gente, eu ia começar esse episódio aqui, mas acabei encontrando aqui um dos mobs que a gente precisa. Então a gente vai matar essa cobrona aqui, que é uma das coisas que a gente consegue pra pegar a Big Berta. Então eu vou pegar, e eu tinha visto outro aqui também, só que eu não tô encontrando, mas... Vamos pro vídeo, eu só queria pegar esse item aqui mesmo. É um itemzinho bem importante, ó. Cadê? Ele tá aqui, ó. Eita! Ah, moleque! Conseguimos uma patinha aí do Nightmare, conseguimos entrar na dimensão e a gente vai continuar viajando por outras. Salve, seres humanos! Aqui quem fala é o EduCoff e galera, eu tô aqui pra começar mais um vídeo com vocês na nossa série de olhos de pau. Mano, peraí, rapidinho, gente. Eu só preciso pegar aqui, porque eu acabei começando um vídeo e eu tinha visto um cavalinho dele aqui, só que depois eu acabei perdendo ele. Então eu vou derrotar ele aqui agora, porque é um dos itens da nossa Big Berta. Deixa eu só arregaçar ele aqui, Rapidex, e já eu falo com vocês. Peguei, peguei. Deixa eu ver se a gente consegue... Oi, que negócio que é esse de Big Berta aqui já? Eu tô peladinho. É. É. Isso mesmo. Vamos lá. Gente, hoje eu tô aqui juntamente com o Donatello, com o Dengoso, com o Inê. Vou meio que ajudar eles aqui se equipar e tal, porque se caso assim, um dia eu precisar da ajuda deles, eles podem vir aqui me ajudar a fazer alguma coisa, né? Tipo, enfrentar algum mob ou fazer outra coisa que seja importante. Vocês topam aí só pra saber mesmo, tá ligado? Porque é uma coisa, eu já vou falar. Essa série aqui não vai ter participante fixo. Pelo simples motivo do pessoal sumir. Soma ou não some? E aí, Donatello? Opa, tô achando que minha mãe tava chamando, amigão. Vem cá, a gente vai... Você veio voando, né? Eu vim aqui, né? Se você me ensinar a voar igual você tá voando, eu participo de todas as episódias. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Tem uma parada aqui muito legal. Me dá asa pra Inemafu, que a Inemafu participa de tudo. Pra você ter noção, hoje o Inem acordou, era 10 horas da noite. Então, é meio complicado. Não, eram 2 horas da manhã. Entendeu, gente? Então, é por isso que eu falei assim, ó. Eu vou fazer o War Spawn sem ser meio que fixo, com personagens e pessoas fixas, porque quando eu quiser gravar, eu vou gravar, tipo, eu mesmo e daquele jeito. Tô rushando daquele jeito. Então, a parada é o quê? Primeiro de tudo, eu vou dar um teleporte aqui rapidão. Nossa, eu acabei... Verdade, gente. Eu perdi todos os meus teleportes do meu mapa. Por quê? Porque eu tive que tirar alguns mods, tava travando. E aí eu perdi todo o teleporte. Mas eu tinha uma base onde tinha mantis. E eu conseguia esses mantis. E eu conseguia itens. Eu tinha muita coisa. Minhoca aqui, ó. É porque assim, a gente... Minhoca aqui, rouba item. Cuidado, cuidado. Você não tem item na tela. É verdade. Você não tem nada. Ela vai roubar. Cuidado, cuidado. Mano, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer assim. Eu vou abrir o meu vídeo aqui rapidão. Porque eu tenho as coordenadas do mapa aonde tá o Spawn de Montes. Aí eu vou lá. Salvo o Waypoint. E acabo meio que puxando vocês. Nisso, eu tava numa dimensão. Na verdade, eu tava em várias dimensões da formiga. Eu falei pro pessoal ainda. E eu acabei pegando a árvore duplicadora. A gente vai conseguir duplicar as nossas coisas. Então, só precisa que agora... Só ver aqui, ó. Onde que é o Spawn do Montes aqui, Rapidex. Eu tenho as coordenadas aqui agora nesse momento. Eita, saúde! Opa, que é isso? Cuidado, hein? Lá dá uma coca de gel. É verdade, verdade. Verdade. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Ah, tá. Peguei a coordenada aqui. Peguei a coordenada aqui, gente. Deixa eu ver. Então, vou dar um TP. Calma lá. TP menos 563. 75 menos 850. TP's aí. Tá, Edu. Eu não entendi ainda. Você quer que a gente ajude você? A gente ajuda... Só que você quer que a gente fique pelado e você quer que fique com a asa boladão, hein? Calma. Uma coisa de cada vez, filho. Uma coisa de cada vez. Não, eu tô esperando, né? Quero saber meus 10%. Mudou na tela, vai ficar sem item, gente. O que vocês acham? Eu acho incrível. Se ganhar mais item pra mim, eu mega aceito. Pela mãe do Deus. Edu, não queria não pedir nada, mas se tiver alguma coisa pra comer... Não, espere aí rapidinho, rapidinho. Só preciso derrotar uns mants aqui. Mas rapidão. Deixa eu pegar o baú. Eu vou pegar o baú. Derrota que eu saque o baú. Derrota que eu saque o baú. Não, você vai morrer pra eles. Vou saquear o baú. Vou saquear o baú. Relaxa, irmão. Eu avisei. Ô, 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 Dengoso. Enquanto isso, pega aí pra mim Urano e Titânio. É o ingote ali de Urano e Titânio. E, né, cadê ele? Sumiu? Tô fazendo espada de pedra. Ai, meu Deus do céu. Ai, sabe o que dá pra gente fazer? Espada de rosa. Tem de tudo aqui. Vocês tão brincando, né? Gente, eu vou pegar ultimate aqui pra nós. Não precisa disso. Espada de rosa, Edu? Olha lá, olha lá. Espada de rosa aqui. Os caras dando TP em mim, velho. Eu voando. Então, eu tô com meio coração. Boa, peguei uma Mantis Cloud. É meu PVP. Aí, tem espada de Mantis aqui. Tem várias coisas. Não precisa disso. Tá aqui de coisa pra isso fazer. O Dengoso é meio doido. O Dengoso pega os negócios e corre. A melhor coisa que você faz. Eu tô tentando. Tem uma cama ali do outro lado. Ali, ó. Vou tacar a flecha pra vocês verem. Ali, daquele lado ali. Dá pra você deitar lá e dar spawn. Ou dar spawn point mesmo. Ou dar spawn point. Hum. Vamos lá, né? Deixa eu melhorar pra vocês. Eu tô tentando de fazer... Digitamentos aí. Ó, como que tá aí de Engote aí? Daquele jeito. Eu tô com... Três Urânio Engote. E três Titânio Engote. Ixi, tá pôrbendo. Aí encote o Nugget. É pepita ou é o ferro mesmo? É Nugget. É a pepita, né? É a pepita, né? É a pepita. Eu tô com bastante aqui também. Então, vai precisar de nove pra fazer um minério. E depois... Vai precisar de nove minérios pra fazer um bloco. E aí, desse bloco, a gente consegue duplicar. Eu tenho dois pra dar a inteira aqui. Mano, tá muito alto esse barulho desse bicho. Calma aí. Rapidão, gente. Que até isso a gente não organizou. Tá, vocês estão pegando aí? Vocês estão pegando? Tá de boa? Sim. Eu tô tentando. Tô tentando derrotar a Mantis. Vai dar muito certo, né? Mas tudo bem. É, mas... É, mas ele tem esperança mesmo. Mesmo sabendo que não tem como. Ah, mas os Mantis dropam bastante coisa, velho. É, eles dropam uns itens ali que pode ser que ajudem a ler. Nossa, agora saiu três, moleque. Agora que eu gostei. Só você, no caso. Alguém aí já tem um Engote. A parada é o quê? Eu chamei vocês aqui. Qual Engote que você precisa? De urânio e titânio. Tá, eu tenho cinco urânio e dez titânio. Eu tenho oito, eu tenho oito. Dá pra refazer já. Ó, faz as contas. Nove vezes nove. Quanto que a gente precisa? Nove vezes nove é oitenta e um. Então a gente precisa de oitenta e um de cada. Tá certa essa conta? Claro. Eu sou matemática, Du. Gente, eu não sei se tá certa essa conta não. Pior que tá certa, Du. É? Você tem que fazer com o dedinho, Du. É oitenta e uma pepitas. Não faz o menor sentido. Mas tudo bem. Como assim? Olha, eu tô com oitenta e quatro já. Quanto que vocês estão de titânio aí? Dez. Titânio? Quatro. Dez. Então. Onze. A parada é o quê? Como eu falei pra vocês, a série Oris Pau é uma série minha ruchada. Na verdade eu não falei, eu tô falando agora. A série Oris Pau é uma série minha ruchada, onde eu vou tentar derrotar rapidamente o The King e os outros bosses do Oris Pau. Eu talvez possa precisar de ajuda. Só que eu tava pensando o quê? Eu tava pensando em heróis, né? Já que eu voltei aí a Big Berta, eu tava pensando em chamar vocês ali quando eu tivesse tudo pronto assim, pra vocês serem os heróis da parada. Pra vocês meio que me ajudassem sendo, sei lá, o super-homem. Ou sendo, sei lá, tipo, a mulher maravilha. O Homem de Terra rodando a tela é a mulher invisível. Capitão Marvel. Como de fé. Tudo que vocês quiserem, entendeu? Tudo que vocês quiserem. Tá ligado? E ajudar eu a matar o The King, assim, no finalzinho, porque provavelmente eu vou precisar de ajuda. Então, já fiquem preparados. Eu vou só deixar vocês aqui com os itens prontos mesmo, pra caso a gente precise fazer outra coisa, assim. Entrar numa torre de Oris Pau, porque eu já tô, tipo, precisando, assim, sabe? Entrar na torre do Oris Pau, né? Uma torre muito... Porém, entretanto, todavia, meu advogado falou aqui comigo, o que eu vou ganhar fazendo isso? Bom, alguém quer ali, Donatello? Então, se me der os itens dele, eu quero. Uma raza, uma raza. Eu quero uma raza. Eu tô brincando, é brincadeira. Brincadeira, faz senão. Uma pergunta, dá pra matar o Donatello? Vem cá, irmão. Vem cá no PVP aqui, irmão. Agora dá, agora dá. Ô, quanto vocês têm de urânio? Só pra você saber. Urânio. 16... Urânio? 8. 10. 7. Vamos colocar no baú. Faz um baú, Dengoso. Coloca no baú só pra gente ver se a gente já tem todos. Porque eu tô aqui, que nem louco, conseguindo aqui os negócios. E acabei num... Vou pegar aqui madeirinha. Calma lá. Mantis do caramba. É que esse mantis aqui tá meio chato. Nossa, mantis é chato mesmo, velho. Mantis é chato. E falando isso, vou falar sobre mantis. Tem dengue no Brasil agora, né? Tem esse detalhe, né? Como vocês estão reagindo aí à parada dengue e o coronavírus juntos? Ah, tá um rolê da hora. Às vezes eu vou ali no... Dois vírus... Ah! Cortou, cortou. Tá sendo afeitado, tá sendo afeitado. Opa, opa, opa. Meu Deus do céu, tá acontecendo. Dona tela, é assim que a gente sente falando com você. Para, para que não é assim. É pior. É que eu já tive dengue, né? Por isso que eu sou o dengoso. Sério isso? Não, ele não fez isso. É sério. Não, ele não fez isso, velho. Então quer dizer que você não pode pegar dengue de novo? Se eu pegar dengue de novo, o negócio vai ser feio. Eu vou ficar uns cinco dias fora. Aí você vai virar o dengue dengoso. Vai ser o dengue dengue, vai ser dois, dengue. É, vai ter que mudar o nome dengue. Infelizmente. Publicado, hein? O Inê está tentando ainda derrotar o Mantis, mano. Coitado. Não, não, não estou. Eu já esqueci já. Já vi que não tem como. Estou só pegando o item. Só para avisar mesmo. Foi difícil, filho. O balto é aqui, tá? Nossa, meu arco quebrou. Meu amigo. Não, por isso que eu já tinha que fazer mesmo uma parada dessa. Por isso que eu já... Já chamei vocês porque realmente eu ia fazer uma árvore que duplica minérios. Só que a parada mesmo é essa dos heróis, mano. Eu vou precisar de ajuda nos heróis mesmo. Porque é uma série ruxada, como eu falei para vocês. Então eu vou ter que fazer as coisas muito rápido. Muito, muito rápido. Mas então... Mas já não está com os negócios tudo certinho aqui para nós fazer? Dos heróis? Dos heróis. Não, estou falando do Titânio. Fazer o Ultimate. Ah, de Ultimate. Não, não. Não compensa fazer o Ultimate agora por causa que eu consegui o bloco da madeira. Que duplica. Não, então. A gente não consegue fazer o blocão lá para nós duplicar? Não sei. Deixa eu ver, ó. Tem 64 mais 18, dá quantos? Nossa, tá muito. Aí, 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 peraí, peraí. É, aí é complicado. A gente é youtuber, mano. A gente não sabe para... Dá alguma coisa que termina com 2, hein, mano. Eu reprovei em matemática, velho. Gente, é sério. Vocês só vão fazer a conta de 64. É no 92, 92. Tá, então... Ainda bem que a gente tem um dengoso. É, tem um dengoso. O dengoso passou. Você saiu de escola ontem, pô. Eu tinha que saber. É vergonha para mim se eu não soubesse. Tá, e... E o urânio? Quantos que a gente está precisando? Eita. Cara, o urânio tem aqui 14 comigo. Coloca ali, então. Coloca ali, então. Eu acho que vai dar. Eu tenho comigo 21. Pronto, hein. Já ajudei a fortalecer aí, ó. Eu acho que vai dar agora, nesse certo momento. Calma aí. Vamos lá, então. Deixa eu só pegar aqui. Ó, tem uma azinha ali. Quem quiser uma azinha ali, pegar uma azinha ali, ó. Cadê, 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 cadê? Cadê essa azinha? Ó. Meu Deus, mãe. Fechou, fiz aqui o blocão. Fiz aqui o blocão, ó. Nossa, pior que quase deu mesmo. Não, não. Deu de verdade. Olha para cima aí, dengoso. Quem está voando agora, otário? Está lento. Lento de pra caramba, né? Tá, vem aqui então para cá, gente. Você vai me matar? Vem aqui para cá. Vem aqui para cá. Vem aqui para cá. Estou indo, estou indo. Estou lento, velho. É que o Donatello está lentinho ali, tentando voar, né? Não sabe. É, por isso que eu tive que fazer outra área também. Foi um sacrifício. Tive que punerar. Cara, só me dá coisa que é ruim, velho. Ô, meu Deus, hein? Então. Não pode nem falar, Donatello. O bloco está aqui, ó. Esse bloco aqui é uma árvore duplicadeira. Todos os blocos que eu colocar em volta dele, ele meio que vai duplicar. Isso é, se o Donatello sair de cima, né? Porque senão não tem como. Perdoe, perdoe, perdoe. Então, eu vou deixar aqui, ó, o nosso urânio. Depois eu vou pegar a titânia e tudo mais. E aí vamos duplicar. E aí a gente vai conseguir fazer item para todo mundo. Só que, como eu falei para vocês, o que a gente precisa realmente é de herói. Porque a gente já tem aqui os urânios, titânios, já está fácil e tudo mais. Eu só vou precisar mesmo dos heróis para a gente meio que, sabe? Ficar louco. Então, eu topo convidar vocês. Chamar sempre que possível, sempre que vocês puderem participar. Outra aqui está mandando mensagem para o contatinho aqui, ó. Vai continuando. Eu topo. Sai, Ligoso, da árvore. Ô, idiota! Então, eu topo convidar vocês. Está estou falando com a minha cara. Eu não estou conseguindo falar. Está vendo, gente? É complicado vocês fazerem coisas. Mas continuando. Eu topo chamar os meninos, se os meninos quiserem e tal, para me ajudar a derrotar o Dequim. Eu arrumei os mods, não está mais travando como antes, como eu falei para vocês. E tirei algumas coisinhas que a gente não ia utilizar. Está bem menos aqui a nossa lista de mods. Estou com sete só. Eu deixei só o último mesmo para a gente zerar o War Spawn. E esse é o meu objetivo, tá ligado? Já deu mais um bloco. Deixa eu quebrar aqui mais um. E agora você pode fazer de... Exatamente. Eita, cresceu outro já? Oxe, cresceu outra? Já, mas foi rápido. Que isso? Foi, Bé, que duplicou, né? Foi rápido, Maduro. E aí a gente já coloca aqui para duplicar. E já vamos conseguir fazer os itens de ultimate para geral, tá ligado? Mano, vai ser da hora. Ô, não adianta ter construído casa aqui. As formigas comem, né? Não, não estou construindo. Eu percebi que elas comem. Olha lá, comendo as madeiras. Ela me bate ainda. Ela é mal folgada, velho. Sim, ela é folgada. Muito. Muito. O bom é que ela não come essa madeira aqui, né? Essa madeira aqui, ela, tipo, é um material assim que ela não consegue comer de jeito nenhum. Ainda bem nessa madeira também? Nossa senhora, falou todo mundo. Não tem jeito de bulufas nenhum do que vocês falaram. Mas tudo bem. Ó, a árvore está crescendo. E quando essa árvore crescer, ela vai dar meio que de novo vários blocos. Vai crescer bloco, se eu não me engano, vai crescer até um pouquinho para cá. Então ela tem que começar a construir aqui também. Edu, eu achava que era só dois. Não, não é só dois, não. Ela cresce um, dois, três. Três blocos em volta. Então a gente precisa dar uma organizada aqui para crescer mais. Porque senão não vai crescer. Deixa eu pegar umas madeirinhas. E colocar... Madeirinha não, terra, né? Vou colocar terra ali. Edu, mas voltando o negócio do The King aí, eu topo ajudar vocês só se eu for Homem-Aranha. Não, mas Homem-Aranha não vai fazer muito com o coleguinho não, né? Show. Não, mas pelo menos é o meu favorito, entendeu? Ô, eu posso ser o Black Flash? Quem? É porque, tipo, o Black Flash, o Flash negro. É porque, tipo, ele volta no tempo, velho. Ele é muito da hora. Você não vai voltar no tempo, né? É, né? Ah, lá vem que acontece alguma coisa. Eu volto no tempo e falo, ó, Edu, tô aqui. É verdade, hein? Se a galera topar, entendeu? Toda vez que vocês vieram participar, eu posso colocar um herói para vocês. Porque eu não vou focar tanto nos heróis. Eu vou focar mais no Horus Paul e tudo mais. Então se a galera topar, se eles comentarem muito um aí agora, toda vez que tiver um participante aqui diferente, eu coloco um herói para eles, diferente para eles utilizarem. E aí a gente vai testando vários heróis até ficar bom o suficiente. Vai testando poderes, né? Basicamente isso. Então, comenta aí. Um, bastante ruim aí, quem quiser. E vamos esperar, né? Esses negócios começarem a duplicar. Ó, foi rapidão e agora tá lento, ó. Tipo, eu não entendi muito bem o que aconteceu com essa árvore. A outra ali nem cresceu ainda, ó. Não tá fértil. É diferente. Mas é assim. Complicado. Tá, mas é isso. Gente, temos agora então aqui a árvore que duplica minérios. A gente agora só precisa realmente começar a treta mesmo, de verdade. É, começar a ir atrás dos negócios da torre, do Ori Spaw e tudo mais. Vamos esperar multiplicar tudo aqui para a gente fazer mais arco, fazer mais coisa. Eu acho que eu vou tentar entrar sozinho nessa torre para mostrar que eu sou capaz, entendeu? Mas se eu ver que eu não consigo, eu chamo uma ajuda. E aí a gente vai tentar meio que entrar na torre dos Ori Spaw para catar os itens royais. Tá ligado? Mas eu vou fazer a espada da Big Bertha do mesmo jeito, que é recordação, né, gente? E Big Bertha aqui, olha, Spaw, é umas coisas assim que, tipo, tem que andar juntas, em conjuntos. E é basicamente isso. Tô indo embora então. Quem gostou desse vídeo, já sabe, deixa um like para nós. E é isso, gente. Vou me preparar aqui daquele jeito. O problema é... Quem foi que colocou isso, hein, mano? Fui de uma tela, certeza. Fui de uma... Fui de uma tela. Fui eu. Sei eu não. Eu tô com os meus aqui a colocar... O Dengoso, tá vendo? Vocês acham que o Dengoso é santo? Mas é de jeito mesmo. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.